Esse vídeo é um oferecimento da Rios Games. Jogos de PS4 barato é na Rios Games. Link na descrição. Galera, algumas semanas atrás eu fiz um vídeo falando sobre o que aconteceu com o Leon após o Resident Evil 4. E no final desse vídeo eu pedi que vocês teorizassem sobre a Ashley dessa vez. O que será que aconteceu com ela após o jogo? Vamos lá para as teorias de vocês. Mas antes, deixem aquele like maroto para reconhecer o trampo e se inscrevam no canal para receber mais vídeos de Resident Evil e de outros temas também, ok? Bora começar! Vamos começar com a teoria do Pedro Henrique de Camargo Santos... Camargo Santos, o nome dele repete, né? A teoria dele é que a Ashley deve ter saído dos Estados Unidos e ido morar num lugar mais tranquilo, saca? Porque como o pai dela é o presidente dos Estados Unidos, tipo, um dos países mais importantes do mundo, então ela poderia ser alvo de sequestro novamente, né? Então a teoria do Pedro Henrique é que ela foi morar em outro lugar mais tranquilo para meio que ela se proteger e se esconder também e um sequestro ou algo do tipo não acontecer com ela novamente. Agora a teoria do traficante de orégano, olha o nome dos caras, mano! Bom, mas a teoria dele é que quando o Leon salvou a Ashley, ele treinou ela. Isso pode até parecer legal, assim, dele treinar, do Leon treinar a Ashley, porque como ela é bem, sabe, chatinha no jogo, O Leon deve ter, primeiro que deve ter tido uma paciência, assim, insana para treinar ela, porque ela deve ser bem lerdinha tanto para treinar também. Mas se caso isso aconteceu mesmo, né, seria interessante, ainda mais pegando uma ponta aí para ela aparecer num futuro jogo aí no Resident Evil 8 da vida, já treinada e tal. Quem não lembra aí da Shelby do Resident Evil 2? Todo mundo sabe o que ela se tornou no 6, né? Ela tá bem treinada e agora sabe se defender. Eu percebi também alguns comentários engraçados aí de vocês, porque eu sempre fiz piadinhas, assim, sobre a Ashley, né? E o Carlos Genérico falou que acha que a Ashley tá atormentando o Leon nos pesadelos dele. Eu acho que pode até parecer provável isso, porque o Leon tá bem emo no Resident Evil 6, então ele pode ter enlouquecido, assim, de tanto ter pesadelos com ela. O GamerKplay comentou que o Leon se casou com a Ashley. Isso não é teoria mesmo, né? Porque, de fato, nós sabemos que isso não aconteceu. Mas, né, seria interessante, tipo, o Leon casar com a Ashley ou não, né? Até porque ela é bem nova e o Leon já tá um tiozinho já, né, velho? Agora o Smoke Black Yotube, Yotube mesmo, né? Yotube não, é Yotube. Ele falou que a teoria dele é que, ele até chamou ela de menina loirinha, é que ela foi pra casa depois, começou a namorar também e no Resident Evil 6 ela acabou morrendo. É, apesar de eu não gostar tanto, assim, da personagem, porque motivos óbvios, né, ela é bem chata no jogo, eu não gostaria que ela morresse. Eu até gostaria que ela aparecesse futuramente. E vocês, comenta aí! Agora o comentário interessante do Jader Ariel Coelho dos Santos. Ele falou o seguinte, eu sei que o presidente dos Estados Unidos que o Leon matou no 6, lá no começo da campanha, não é o pai da Ashley porque não tinham o mesmo sobrenome. Eu até achei uns comentários, assim, da galera confundindo o pai da Ashley com o presidente dos Estados Unidos que morre no 6, mas são personagens completamente diferentes, galera. Vocês podem perceber pelo sobrenome. O sobrenome da Ashley é Graham, Graham, alguma coisa assim. E o presidente lá dos 6 é Adam Bamford. Temos também a teoria do Daniel. Ele fala que poucos sabem, mas a Ashley, depois do Resident Evil 4, passou a trabalhar pro governo americano. E depois disseram que ela voltaria por causa de um surto viral, onde ela ajudaria o Leon e tudo mais. Essa é uma teoria que eu até seria a que eu mais concordo, a que eu mais acredito. É que muitos personagens, assim, até mesmo secundários nos jogos anteriores, passaram a trabalhar pra alguma organização de alguma forma. Seja soldado, como espião, alguma coisa do tipo. E eu acredito que com a Ashley possa acontecer a mesma coisa. Ela possa trabalhar pro governo, receber um treinamento e futuramente aparecer aí como uma policial ou algo do tipo assim. Algo bem importante assim no ranking do governo. Agora, o Guirafo, acho que é assim mesmo que pronuncia, comenta que acha que a Ashley leva uma vida normal. Ela frequenta a faculdade, trabalha em alguma área do governo, já que o pai dela é o Big Boss, assim, dos Estados Unidos. Essa é a segunda teoria que eu mais acredito, né? Que ela leva uma vida normal, já que ela não apareceu desde o Resident Evil 4. Temos aí os 5, os 6, Revelations, os 7 e nada assim, nenhum comentário, nada, nenhum file sobre ela. Então acredito que essa teoria pode se encaixar, já que ela não apareceu novamente. Pode ser que ela apareça no futuro, mas por enquanto eu acho que ela deve viver uma vida normal, justamente por não ter aparecido ainda. A teoria da Laila Ferreira é a mesma teoria de um inscrito que eu já comentei aqui no vídeo, que ela fala que o pai da Ashley pode ter morrido e depois, ficado somente ela, e depois que chegou esse vírus, ela acabou sendo infectada e morrendo. Infectada novamente porque ela já foi infectada com as plagas, né? Só que dessa vez aí, infectada novamente, só que agora não tem o Leon mais, né? Então ela acabou morrendo. Essa é a teoria da Laila. Mano, agora olha a teoria do Sam Price. Ele comenta que a Ashley, inspirada pelo Leon, quis se tornar uma agente e foi aceita numa determinada organização. E essa organização recebe a missão de resgatar um antigo conhecido, que no caso seria o Leon. Olha como o jogo virou, né? Seria bem massa. E eu concordo com ele. Seria foda ter um jogo aí com a Ashley, protagonista, e ter que salvar o Leon dessa vez. Bom, galera, então é isso. Essas foram as teorias de vocês. Eu consegui, tipo, esmiuçar tudo que vocês comentaram. Tinha algumas teorias repetidas sobre ela ser uma agente do governo ou acabar morrendo, entre algumas piadinhas também. Mas eu consegui pegar todas as teorias de vocês, ok? Então é isso, galera. Deixa aquele like maroto no vídeo pra ajudar na divulgação. Se é novo aqui no canal, se inscreve aí e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso. Um grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui, tchau! 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 Tchau!